Fala Bladers! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. E galera, hoje temos o grande dia. Teremos a grande final da Copa Dumblader, da segunda edição da Copa Dumblader de Beyblade Caseiro aqui do canal. E temos o Satoshinho de um lado e de outro o William Almeida. Foram os Guerreiros, foram os Bladers que chegaram até aqui e passaram por muita coisa. Um caminho mais complicado, outro aparentemente um caminho mais fácil. E falar sobre as regras, logo de cara, as regras serão o seguinte. As batalhas serão até 5 pontos. Assim como foi nas semifinais, assim como foi na disputa em terceiro lugar, também será na grande final. Eu ia estender até 10 pontos, mas achei um exagero, né? E até 5 pontos já é o suficiente para a gente curtir batalhas intensas, ok? Então, regras de finalização continuam as mesmas. Spin Finish, Over Finish valem 1 ponto, ambos. E Burst Finish valem 2 pontos, ok? Para contemplar aqui e respeitar todos aqueles que participaram do torneio, coloquei os layers de cada participante aqui, do combo de cada participante presente nessa grande final. Estando juntos, participando também de alguma maneira aqui. E olhem só como a arena ficou maravilhosa. Sério. Agora vamos conhecer a jornada de cada Blader. A do Satoshin e depois do William Almeida. Então, aí sim, vamos para a nossa grande final. Nosso grande embate para encerrar a segunda Copa da Blader. Nosso primeiro finalista foi Satoshin, com seu combo de um certo ponto duvidoso. Duvidoso. Foi somando resultados importantes. Ele tinha caído na primeira chave do torneio e até abriu, sendo o primeiro confronto da chave, que por consequência seria do torneio também. O Beast Bitromorph acabou terminando na primeira colocação com 6 pontos e avançando para as quartas de finais. Quartas de finais, nada fácil. Pois seu adversário seria o Kerbeus do Itadorinho com Orbit Metal, um oponente e tanto. Tanto que era o favorito e começou bem, aplicando uma eclosão na primeira batalha. Porém, Bitromorph entra em ação. Ou melhor, reação. O jogo muda e ele vira a partida, assim avançando para as semis. Que mesmo com um placar elástico em cima de outro Kerbeus pela frente, este foi até o fim dificultando cada ponto. Essa foi a jornada, o caminho traçado do primeiro finalista da segunda Copa da Unblader. Já nosso segundo Blader teve um caminho mais fácil. O William Maida apostou no combi-stoque do Anubion. E não é que deu certo? Ele passa na chave E sem muita dificuldade e sem perder nenhum ponto. Batalhou de terno. Entretanto, sua ótima performance parecia que iria acabar nas quartas de finais. Pois seu adversário seria um dos favoritos, o Yvron do Carioca. Que tinha conseguido vaga no torneio por vencer um combo dos inscritos. Porém, o que achávamos que iria acontecer não rolou. Novamente, sem perder nenhum ponto e na elegância, repelindo todas as investidas do oponente, aplica o 3x0 e avança para as semis contra Lucas Lima e seu Spryzen voltado para ataque. Ataque feroz, o Spryzen não perdoa e dá trabalho ao Anubion, que mesmo vencendo, sem perder nenhum ponto novamente, quase tomou uma eclosão na última batalha. E sentiu na pele por um breve momento, que não é invencível não, hein? Abre espaço e pode tomar pontos dos adversários. Essa foi a jornada traçada pelo nosso segundo finalista da Copa da Unblader. Vamos lá! Primeira batalha! Entra Anubion! Entra Satoshio! Entra bem! Vai eclodir o Anubion! Vai eclodir o Anubion! Sentiu! Sentiu o Anubion! Vem que tu vai eclosão! Será? 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 Anubion! Anubion! Vai segurar! Não eclodiu! Primeira batalha! Começa intensa! Satoshio quase eclodiu o bem do William Almeida! Por pouco, hein Anubion! Que façanha você está fazendo nesse torneio, hein? Mas mesmo assim, toma seu primeiro ponto no torneio! Primeiro ponto é dele, hein? Satoshio! 1x0! Segunda batalha! Anubion! Satoshio! Começou muito bem, está com a frente! 1x0! Anubion no centro! Satoshio! Um bit from off, né? Mas tranquilo dessa vez, é um ponto mais alto também, pode dar uma certa vantagem. Mas o Anubion aplica agora uma defesa maravilhosa, hein? No centro! Vamos ver! Finalzinho! Empata tudo! 1x0! Anubion! Bit from off! Anubion no centro! Bit from off! Primeira bancada! Começa a sequência! Está difícil encontrar um ângulo, hein Bit from off! Anubion é uma muralha! É uma muralha, Anubion! Vai ficar na frente! Anubion! 2x1! É isso mesmo? É isso mesmo! Está no trabalho, hein? Anubion! Passa na frente! 2x1! Vamos lá, Anubion! Boa! Overfinish! De cara! Anubion! 3x1! Anubion! Bit from off! Saiu! Voltou! Bit from off! Boa! Pancada! Voltou de novo! Lindo a movimentação do Reboot! Anubion! Vai tomar! Cozando o Anubion! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Bit from off! Consegue pontuar novamente, hein? Vai dando trabalho! 3x1! Para o Anubion! 2x1! Para o Bit from off! Novamente! Pensei que ele tomou ecozão, mas não aconteceu! Vamos lá! Anubion! Bit from off! A movimentação do Anubion está muito boa! Vai colocando bons ataques! Anubion também contra-ataca! Não deixa! Vai para cima! Anubion! Defesa muito sólida! Será que vai cair? Novamente! Bit from off! Empata tudo, hein? 3x3! Anubion! Bit from off! Vamos ver! Anubion está se movimentando uma maneira! É até interessante! Bit from off também! O Reboot está com muito bem daqui! Quase foi para fora! Voltou! Anubion! O Bit from off! Anubion! O Bit from off! Bit from off! Quarto ponto! Vira, virou, hein? Bit from off! 4x3! Bit from off está na vantagem! Novamente! Boa pancada! Será que é agora? Bit from off! Será que vai aplicar o ecozão? A pancada entrou! Anubion no centro! Anubion no centro! Bit from off! Anubion! Bit from off! Anubion! Anubion é muito circulado! Defende muito bem! Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Conseguiu empatar o jogo! Que fim não é essa? Sentiu aquela pancada? Quase tem uma ecozão de novo! Bit from off está beliscando e está tentando conseguir uma ecozão! Mas está tudo empatado, hein? Quem fizer agora vence! Vamos lá! Tudo empatado! Anubion! Bit from off! Um pouquinho inclinado! Tomé! Uma boa pancada! E os contra-ataques do Anubion são muito bons! Olha só! Bit from off está sentindo! Ficando sem energia o Anubion! Bit from off! Anubion! Bit from off! Anubion! Anubion! Bit from off! Vitória do Satoshin! Não deu para o Willian Almeida! Que batalha final! Cinco para o Satoshin! Quatro para o Willian Almeida! E Satoshin é o nosso grande campeão da Copa Dunblader 2ª edição! Que final! Que final! Satoshin e Willian Almeida protagonizam uma final absurda! Uma final que não sei se vai se repetir dessa maneira em termos de competitividade! Em termos de estar muito acirrada! O Satoshin começa bem! Fazendo o primeiro ponto! O Willian Almeida começa empatando! E depois virando a partida por consequência! Faz dois pontos na frente! Faz três no caso! Vai para 3x1! Satoshin busca o empate! Consegue a virada! O Willian Almeida consegue o empate! E o Satoshin finaliza na última batalha! Óbvio que esse é o combo favorito para vencer! Até porque é um combo mais seguro! Um combo de defesa! Layer bastante circular! Repele muito bem os ataques dos adversários! Mas do outro lado tem um layer que é utilizado para muita coisa! Olha os pontos de impacto do Bistromath! É um layer até um pouco mais amplo? Maior que o próprio Anubion? Será que pode ter feito diferença isso? Talvez em algum momento! Mas a movimentação! Acho que a altura! Eu tinha dito que não! Eu acho! Mas a altura! Acho que influenciou também alguns momentos ali! De vitória para o Spin Finish e para o Bistromath! Foi uma partida absurda! Absurda! Porque eu não imaginava que seria dessa maneira! Eu estava mais imaginando como foi a semifinal! E o disputa em terceiro lugar! Agora, algum desses dois aqui! Principalmente o Anubion! Saindo com a vantagem maior! Quatro pontos de diferença! Três pontos de diferença! Mas nessa maneira! Mas torneio absurdo! Obrigado a todos que participaram! Do torneio! Mas temos o nosso grande campeão! E é o Satoshinho com o combo! Até que duvidoso! Conseguiu se sagrar o grande campeão! Beast Bistromath! A 7 Reboot! Esse é o rei da Copa Dumblader! Pelo menos durante um ano! No caso, o rei é o Satoshinho! Mas esse foi o combo que ele escolheu! Se você gostou do vídeo! Não esquece! Deixe seu like! Porque ajuda demais aqui no canal! Se inscreve no canal! Porque também ajuda o canal a crescer mais e mais! Isso ajuda também muito! Beleza? Eu vou indo por aqui! Fiquem com os melhores momentos do torneio! E é isso aí! Beleza? Fui! E parabéns, Satoshinho! Por ser o nosso grande campeão! Eu vou entrar aqui no canal! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.